Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje vamos iniciar a aula registrando a data no caderno. Ontem foi dia 22, hoje é dia 23 do mês de novembro do ano de 2021. Você irá registrar o seu nome completo, o nome da professora já está escrito, Neuza Aparecida. As atividades de hoje serão uma Xerx envolvendo tipos de moradia, que eu vou ler a história dos três porquinhos, para depois você resolver a atividade. No livro de geografia, na página 56 e 57, vai falar sobre o espaço da sua casa e no caderno iremos fazer uma situação problema, tá? Vamos lá então ver a história. A história Os Três Porquinhos. De Alfredo Oliveira, é o autor quem escreveu a história. Era uma vez uma feliz família de porquinhos, que tinha três filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes, não ajudavam no trabalho de casa e nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um e alguns bons conselhos. Os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. Olha uma casa de palha. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço. Então, aí ele fez o quê? Ele construiu a casa de palha. E construiu uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que não era muito segura. O segundo porquinho já era um pouquinho mais esperto. Olha como ele fez a casinha dele. Vamos ver como foi a construção? O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tão pouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. Já o terceiro porquinho, como que foi a construção da casa dele? Olha, vamos ver as características. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la, mas depois dos três dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Olha só o que aparece por lá! Ah, que animal é esse? O que que ele vai fazer? Vamos descobrir? Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque. E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. Hum, será o que que esse lobo vai aprontar? E será que os porquinhos vão se proteger? Qual foi a primeira casa que o lobo apareceu, gente? Que casa é essa? O lobo, então, foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse Vá embora, seu lobo! Aqui você não vai entrar! O lobo insistiu e disse Abra logo esta porta, ou soprarei e soprarei e a sua casa destruirei. Olha, ele soprou, soprou, soprou e a casa destruiu. E ele saiu correndo atrás do porquinho. Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar. Soprou tão forte, mas tão forte, que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho desesperado acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Qual será a próxima casa que o lobo vai soprar, gente? O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse Vá embora, seu lobo! Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar! O lobo insistiu e disse Abram logo, esta porta! Ou soprarei, soprarei e essa casa destruirei. Olha, aí ele soprou, soprou e o que aconteceu com a casa de madeira? Vendo que os porquinhos não abriram a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte, que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos desesperados acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Chegando à casa de madeira, o que o lobo aprontou? O lobo, então, foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Ele é um cara muito legal O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou Abram a porta! E os porquinhos responderam Vá embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com tijolo e cimento! O lobo soprando Chega a estar roxo, tanto soprar O lobo insistiu e disse Abram logo esta porta! Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar Soprar, soprar E a casa continuava inteira no seu lugar O lobo ficou tão zangado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar Enquanto isso, pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma genial ideia Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final da chaminé e esperaram Quando o lobo entrou na chaminé, caiu dentro do balde cheio de água fervendo Ai, 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 gritou o lobo Saiu correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras E assustado, nunca mais voltou a molestar os porquinhos E então, o que vocês acharam da história? O que vocês acharam da preguiça? Do querer sempre fazer as coisas mais fáceis para terminar logo Para poder ter mais tempo para brincar ou para assistir TV? Não é melhor a gente dedicar um tempo, fazer as coisas bem feitas Que a gente faz só uma vez? E a atitude dos porquinhos com o lobo? Vocês acham que foi correta? Ou que eles deveriam ter agido de outra forma? E também, como são as características das casinhas dos porquinhos? Lembrando, uma é feita de palha A outra é feita de madeira E a outra é feita de tijolos e cimento Lembrando que a de palha é mais frágil A de madeira é mais resistente um pouquinho E a de tijolos com cimento é super resistente Só que dá mais trabalho, né? A nossa tarefinha xerocada de hoje é somente essa aqui Já está aí 23 de novembro de 2021 De acordo com a história dos três porquinhos Descreva como era a casa Essa casa, ela é a casa de madeira Como que ela foi construída? Você vai escrever aqui Essa casa É a casa de palha Quais materiais que foi usado para construir? Essa é a casa de tijolos Quais materiais usados para construir essa casa? Terminando de escrever Você vai recortar Colar em seu caderno E pintar as gravuras, certo? E vamos fazer a atividade lá no livro de geografia No livro de geografia vai também falar sobre casas Mas vai falar sobre a sua casa Sobre os cômodos Sobre os objetos que tem na sua casa Número 3 Na ilustração abaixo O quarto destes dois irmãos Precisam de uma arrumação Ajude as crianças nessa tarefa Circule na ilustração O que você acha que pode ser limpo E organizado Você vai observar a gravura E vai circular O que pode ser organizado E o que pode ser limpo Tá? Depois Vamos falar sobre Aqui é só uma conversa que a gente vai ter Não preciso você responder Vamos falar sobre Cuidar da nossa casa Ter uma moradia é fundamental Para nos proteger e acolher Mas é importante também Manter a casa limpa e organizada Para isso todos os dias Todos os que vivem nela Precisa colaborar Primeiro Todos os moradores de sua casa Colaboram com a limpeza E a organização dela Conte como isso acontece Conversa com a pessoa Que está ao seu lado Fazendo atividade Se todas as pessoas Que moram aí na sua casa Ajudam na limpeza E na organização da casa Dois Você colabora Para sua casa Ficar organizada e limpa Que tarefas você costuma fazer Depois na página Na próxima página Na página Aqui na página 57 Os caminhos dentro de casa Mas ainda vai falar sobre a sua casa Os caminhos dentro de casa Arthur chegou A casa dos amigos Para brincar Mas ele não conhece O caminho até o quarto Onde os amigos estão Você vai ajudar Arthur A chegar até lá Número 1 A ilustração abaixo É da casa dos amigos De Arthur Traça o caminho Que ele deve percorrer Para ir da porta De entrada Até o quarto Das crianças O Arthur está aqui fora Aí ele quer ir Até o quarto Que as crianças Estão brincando Você vai Marcar o caminho Certinho Depois número 2 Agora utilize as palavras do quadro E complete o texto Que descreve o caminho Que Arthur percorreu Para chegar ao quarto Das crianças Tem a palavra Direita Esquerda Em frente Então aí você vai Completar Essa frase aqui Com essas palavras Ao entrar na casa Arthur seguiu Ele seguiu A direita Esquerda Ou em frente Até chegar A cozinha Depois virou A direita Esquerda Ou em frente E logo em seguida Virou A Direita Esquerda Ou em frente Muito bem Assim que resolver As atividades Todas elas Tira foto E envia as tarefinhas Para a professora Tá bom E fique com Deus E aguardo vocês Para a aula de amanhã Tchau Tchau